Cara, é muito louco, você já imaginou que em 2020 a gente ia estar falando de podcast no YouTube? Que essa seria a nova onda? Você sabe que é mais louco ainda com o quanto você estava falando? Quando você começou a postar vídeos de meia hora, de 40 minutos, eu achava algo absurdo. Foi a época que surgiu o Porta dos Fundos, postando vídeos de 3 minutos. Postando vídeos de 3 minutos, era uma época que eu fazia também vídeos de 4, 5 minutos no máximo. Os meus stand-ups tinham 2 minutos e meio, 3 minutos. Hoje em dia, o Padilha aí posta vídeos de 12 minutos. A galera lá do Ventura, esses caras, eles são máquinas de produzir, né? Dizendo, vou deixar claro aqui o seguinte, o mérito é completamente diferente. Uma coisa é a gente bater papo durante 2 horas. Outra coisa é você escrever piada. Escrever piada ou escrever roteiro, porque ainda mais que você vai... Nessas 2 horas vai ter uma frase que vai ter o cara que vai encher o saco, ou não tá certo o que você diz. Afim, eu acho que eu já falei em outros lugares, eu tô fazendo um vídeo sobre os casos do Michael Jackson, de pedofilia, com o Metaforando. A gente tá há 3 meses fazendo esse vídeo. A pesquisa disso, pra ir atrás de tudo e etc. 3 meses de pesquisa antes de gravar. É, antes de gravar, 3 meses de pesquisa e roteiro. É um roteiro que a gente fez sala de roteiro, de tipo... E aí, mas peraí, aqui tem uma consistência, aqui tem uma coisa que parece que a gente tá puxando sardinha, é melhor ficar mais neutro aqui, aqui ó, temos que mostrar o outro lado. É um vídeo mega delicado, imagina, a gente vai falar sobre todas as acusações de pedofilia. Então, a gente tá há 3 meses pra fazer um vídeo. É um vídeo que vai ter... Qual foi o que deu mais trampo até hoje? Da Copa do Mundo, que infelizmente foi tirado do ar pela FIFA. Que é a história do Brasil em todas as Copas do Mundo. 2 horas e meia de vídeo. Esse vídeo foi um trabalho, cara. Eu e o Fred apresentando, inclusive. Fala com a Maru e com o Phil e coloca no podcast. Eu já postei no X-Videos uma época. Teve um dia que eu falei, deixa eu testar. Aí eu postei lá, ah, derrubaram depois. Quando eu divulguei, derrubaram. O dos Beatles também, o meu vídeo dos Beatles que tá fora do ar até hoje, por causa de direito autoral. E aí eu tento reupar em X-Videos nos lugares. Mas eu acho que se você entrar no X-Videos, talvez você ache o da Copa, porque a galera reupa lá. Aliás, se você quer entrar no X-Videos também, pesquisa por Péssima Influência, que é um vídeo que eu participo.